Bom, e a transição de governo no país tem movimentado o noticiário nacional em nomes de políticos daqui do nosso estado do Amazonas foram anunciados para as equipes. Um deles é do deputado federal Marcelo Ramos, que está em Brasília, mas na ponta da linha conosco, via telefone, vai participar. Deputado, boa tarde. Estamos aqui Thaís Gama, João Felipe Serrão e Alex Ferreira. Boa tarde para o senhor e seja bem-vindo à Band News. Olá, boa tarde a todos vocês. É uma alegria falar com vocês e com o povo do Amazonas. Deputado aqui Alex Ferreira, o senhor disse em entrevista que iria cuidar de outros projetos fora da política, mas que não ignoraria o chamado da política para contribuir. Agora, o senhor foi indicado para integrar a equipe de transição do governo Lula para a indústria, comércio, serviços e pequenas empresas. Como vai atuar o Marcelo Ramos nessa transição, deputado? Olha, eu sigo com a minha missão de construir uma transição para a iniciativa privada. Ontem mesmo já passei o dia em reuniões e hoje também no escritório que estou me associando em Brasília e São Paulo. Já cuidando das assessorias e consultorias para que eu fui convidado, formulando o contrato, formulando as personalidades jurídicas que eu preciso para isso. Mas recebi um chamado do presidente Lula, do vice-geral do Alckmin, por intermédio da presidente do PT, a deputada Glaze Hoffman. E acho que tenho ainda uma contribuição a dar para o país, principalmente num tema tão importante para a vida do povo brasileiro e para a vida do Amazonas. O setor de indústria, comércio e serviços é o setor onde está inserido a superintendência da Zona Franca de Manaus, a própria Zona Franca de Manaus e toda a política industrial do país que é essencial para que o país volte a crescer, possa gerar emprego, gerar renda e possa distribuir riqueza com os mais pobres. Então é uma missão que eu vou cumprir com toda a dedicação e com todo o amor que eu tenho pelo Amazonas e pelo Brasil. Boa tarde, deputado Marcelo Ramos. Aqui é João Felipe. Muito obrigado pela sua disponibilidade para falar. E falando de Zona Franca, o seu nome foi ventilado e cotado para assumir a superintendência da SUFRAMA. Está na equipe de transição na área da indústria. É encarado como um sinal dessa possibilidade, deputado? Não, porque não tem nenhuma possibilidade de eu aceitar assumir a superintendência da Zona Franca de Manaus. Eu me sentiria muito honroso de ser chamado, mas os projetos na esfera privada, na iniciativa privada que eu tenho, são incomparáveis com as possibilidades salariais da Zona Franca de Manaus. Eu, próximo dos 50 anos, preciso olhar no que eu sonho como política, mas não posso tirar das minhas decisões a estabilidade, o futuro dos meus filhos, da minha família. Então não há nenhuma possibilidade de eu assumir a superintendência da Zona Franca de Manaus. De certa forma, participarei da decisão de escolha de quem será o superintendente, estarei sempre disposto a contribuir com todos os laços e elos que estabeleci com a indústria nacional e com o próprio governo do presidente Lula, mas não serei eu superintendente da Zona Franca de Manaus. E, deputado, se ter ainda da Zona Franca, que sofreu diversos ataques no atual governo e da defesa do modelo, que, inclusive, teve que ser judicializada, qual o tratamento que o senhor dará e que será alinhado para a Zona Franca com o governo Lula? Primeira coisa que eu preciso deixar claro ao povo do Amazonas e ao povo brasileiro é que uma coisa é o deputado federal, eleito pelo povo do Amazonas, exercendo um mandato em nome do povo do Amazonas. Isso, obviamente, existia de mim uma atitude absolutamente intransigente em relação a qualquer questão que pudesse diminuir as vantagens da Zona Franca de Manaus. E eu tenho a consciência muito tranquila de que cumpri isso com o mais absoluto afinco, ainda que, porventura, isso não tenha sido reconhecido nem pelos empresários do Polo Industrial de Manaus e nem pelos operários do Polo Industrial de Manaus. Agora, na condição de membro da Comissão de Transição, eu não posso ir para lá com uma conduta de um deputado federal do Amazonas, porque eu vou precisar enxergar a política industrial de todo o país e aí fazer uma leitura da Zona Franca dentro de uma estratégia de desenvolvimento da indústria do país. Então, é uma mudança de responsabilidade e é uma mudança de postura também. A Zona Franca sempre terá em mim um defensor, mas a minha postura dentro da Comissão de Transição é uma postura que tem que levar em consideração também o interesse dos outros estados da federação. E, deputado, a indústria brasileira recuou bastante nos últimos anos. Teve pandemia, erros do governo e mais uma série de fatores que ainda mantém a indústria nacional 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia registrado ali em fevereiro de 2020. Deputado, no grupo que o senhor faz parte, quais são as prioridades para a retomada da indústria e o papel da Zona Franca em todo esse processo? Veja, nós tivemos um governo que simplesmente desmontou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nós tivemos um governo que não construiu uma política industrial. E nós tivemos um governo que tratou da questão do imposto de importação com mais absoluto improviso e sem levar em consideração a necessidade de criar proteções para a indústria nacional porque é a atividade industrial que tem maior cadeia, que gera mais empregos, que gera empregos de mais qualidade e, acima de tudo, que tem maior massa salarial. O trabalho da Comissão de Transição, ele é muito mais um trabalho de diagnóstico, de diagnóstico do estado e do atual, das estruturas vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento, Entre Indústria, Comércio e Serviços e também o alinhamento de pontos iniciais dessa transição para a retomada de uma política industrial. Então, eu penso que você criar ambientes regulatórios mais sadios, de mais estabilidade e segurança jurídica para quem quer investir na indústria no país, você ter uma política de exoneração de imposto de importação mais equilibrada, mais coordenada com o setor impactado, isso é fundamental. E a Zona Franca, dentro dessa política nacional, tem que ser valorizada porque, na minha opinião, ela é o mais exitoso projeto de desenvolvimento regional do nosso país, que gera riqueza, que gera emprego, que distribui essa riqueza através do orçamento público do estado do Amazonas, que faz com que parte da riqueza gerada pela Zona Franca de Manaus chega nos municípios de Atalaia do Norte, de São Gabriel da Cachoeira, nos pontos mais longínquos do nosso estado. 4 horas e 37 minutos, 4 e 37. Para você que está chegando agora aqui no DAI ou 93.7, aqui na Band News Difusora FM, a gente está ao vivo conversando por telefone com o deputado federal Marcelo Ramos, do PSD, que está em Brasília, conectado conosco. Ele que foi um dos nomes de políticos, um dos escolhidos para atuar nessa equipe de transição do governo eleito, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado, sobre a questão ambiental, a gente muda agora de pauta aqui. O STF determinou nos últimos dias o retorno do fundo Amazônia para que ele seja reativado. O senhor tem informações de como é que está sendo levada ao novo governo a necessidade de combater esse desmatamento aqui na Amazônia, deputado? Primeiro é importante olhar para trás. O governo Bolsonaro, quando desativou, quando parou de utilizar os recursos do fundo Amazônia, errou gravemente por dois motivos. Primeiro porque ele não tinha recursos para colocar em substituição aos recursos destinados ao fundo Amazônia por organismos internacionais, como principalmente o governo da Noruega. E segundo porque ele não tinha um modelo de governança para comando e controle, para fiscalização da floresta, para colocar no lugar do modelo construído pelo fundo Amazônia, que era alicerçado em entidades do terceiro setor, em especial com essas ONGs que têm características de proteção ambiental. A mudança do governo Lula, me parece que sinaliza, primeiro, um gesto de retomada da confiança com aqueles que aportam recursos no fundo Amazônia. O governo da Noruega mesmo, logo após a vitória do presidente Lula, disse que vai voltar a aportar recursos no fundo Amazônia. Não tenho dúvida de que muito em breve o governo da Alemanha também fará o mesmo e começará a aportar esses recursos. Ademais, eu não tenho dúvida de que haverá uma visão no governo do presidente Lula das potencialidades econômicas da floresta amazônica, do mercado de serviços ambientais, do mercado de crédito de carbono, da necessidade da floresta como um lastro do agronegócio. A nossa floresta, ela vale muito mais em pé, ela pode gerar muito mais recursos em pé do que da estrada, mas é preciso criar os mecanismos para monetização da capacidade que a floresta tem, por exemplo, de sequestrar carbono da atmosfera. Então, eu acredito que com a decisão do STF, com essa retomada dos investimentos, dos aportes no fundo por governos estrangeiros, que voltam a ter confiança no compromisso do governo brasileiro com a proteção da floresta. E com essas alternativas econômicas decorrentes da manutenção da floresta em pé, eu acredito que a gente vai ter um ambiente melhor de proteção, do meio ambiente de proteção da floresta amazônica. E, deputado, o Amazonas é um estado que deu a maioria dos votos para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, muito puxado pelo interior do Amazonas. Eu queria saber do senhor qual é a atenção que o Lula tem dado às demandas aqui dos parlamentares, da nossa bancada, e quais são as prioridades que a nossa bancada já levou para o governo eleito? Olha, nós vamos ter uma mudança significativa da bancada. Nós estamos falando de oito deputados federais, dos quais apenas três se reelegeram. Nós vamos ter cinco novos deputados federais. Eu não faço parte dessa nova bancada. Eu acho que é essa nova bancada que precisa reunir, precisa estruturar o que é prioridade e precisa negociar com o próximo governo. Além disso, eu entendo que deva ser prioridade absoluta da próxima bancada o aprofundamento no estudo e no conhecimento sobre as propostas de reforma tributária. A minha impressão é que a reforma tributária vai se impor nesse primeiro ano do governo Lula, assim como a reforma da Previdência se impôs no primeiro ano do governo Bolsonaro. Só que não há reforma tributária que seja possível sem que se sangre um pouco a Zona Franca de Manaus. A questão é se a sangria vai ser grande ou vai ser pequena. Isso vai depender muito da capacidade de articulação, da capacidade técnica de conhecimento das propostas da nova bancada para influenciar nessas decisões sobre reforma tributária. Vai ser um tema muito temeroso e vai ser uma prova inicial muito significativa para a nova bancada de deputados federais. Deputado, a gente já se encaminha para o final da entrevista e a gente quer tratar um tema com o senhor que recentemente, inclusive, a gente noticiou na coluna de política com a Rosiane Carvalho que a pedido da Univaja, da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos concedeu cautelar contra o nosso país, o Brasil, admitindo a violação dos direitos fundamentais na fronteira do Amazonas. As políticas para os povos indígenas têm sido alvo de muitas críticas que a gente tem noticiado e tem acompanhado toda essa repercussão. Queria saber com o senhor, é possível dizer se já há conversas com o novo governo em relação a isso? Eu acho que o presidente Lula deu sinais muito claros do compromisso dele com povos indígenas e com populações tradicionais ao anunciar que vai criar um ministério específico para políticas de proteção às populações tradicionais. Eu acho que isso é muito significativo, acho que a população indígena, a população ribeirinha, a população quilombola, os negros vão passar a ter um cuidado e um olhar melhor do próximo governo porque não há como negar que a política do presidente Jair Bolsonaro foi uma política de retirar os mecanismos de proteção tão necessários para a preservação da cultura, para a preservação da vida e para a preservação do mínimo de dignidade para essas populações tradicionais e, em especial, indígenas. 4 horas e 44 minutos. Deputado, a última pergunta o senhor falou sobre essas questões ambientais e agora a gente está vendo as discussões climáticas, discussões sobre o clima na COP27 que acontece no Egito. Não teve a presença do governador Wilson Lima, não tem a presença do prefeito Davi Almeida, que são atores políticos importantes nesse território que é o Amazonas, que a atenção do mundo todo está voltada para o nosso estado. E eu queria saber do senhor o que o Amazonas pode ganhar nessa COP, qual é o papel do Amazonas dentro dessa discussão climática e se a gente pode sair beneficiado com acordos para frear o desmatamento, para frear esses problemas que a gente está vendo crescer demais aqui no estado, principalmente no interior do Amazonas, com grilagem, desmatamento, violência. A gente teve o caso do Dom e Bruno aqui, que foi muito emblemático no mundo todo, que chamou mais atenção ainda para o Amazonas, sem contar já todo o desmatamento, esse território que é tão fundamental para a regulação do clima mundial. O que o Amazonas pode ganhar, o que o Amazonas pode fazer nessa COP27? Olha, na COP26, eu participei da COP26 e participei como coordenador, o chefe da delegação parlamentar, o que foi muito significativo e muito bem visto por todas as delegações estrangeiras, porque pela primeira vez um parlamentar da Amazônia, do Amazonas, era o chefe da elegação, era quase que o porta-voz do parlamento brasileiro na conferência sobre clima. Felizmente, nós não teremos isso nessa COP e eu não tenho dúvidas de que o principal para a preservação da Amazônia que pode sair da COP27 é uma imposição, de que o Brasil, imposição no bom sentido, mas uma pressão, uma pressão legítima, de que o Brasil regulamente o seu mercado de crédito de carbono. O projeto que regulamenta o mercado de crédito de carbono é um projeto de minha autoria, que já tem a urgência aprovada por quase todos os partidos da Câmara dos Deputados, mas que infelizmente até agora não foi pautado pelo presidente Artulira. Acho que o presidente Lula, que vai à COP, se ele voltar convicto da importância de aprovar o mercado regulado de crédito de carbono, nós vamos mostrar para o mundo que nós queremos proteger a floresta e nós vamos mostrar para as populações tradicionais que é possível gerar dinheiro, gerar muito dinheiro, reverter esse dinheiro para essas populações tradicionais a partir da floresta em pé e da capacidade que essa floresta em pé tem de sequestrar carbono da atmosfera e com isso ajudar no equilíbrio climático do planeta. 4 horas e 46 minutos, nós conversamos com o deputado federal aqui do Amazonas, Marcelo Ramos, do PSD, que agora integra a equipe de transição do governo Lula. Muito obrigado, deputado, pela disponibilidade e muito bom trabalho aí em todo esse processo. Muito obrigado, obrigado a vocês, obrigado a todo o povo do Amazonas e daqui a pouco eu estou pegando um voo para já dormir em casa. Um abraço.